Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com meu papai E aí galerinha E enfim, depois de três, assim, assim, depois de três meses a minha cama chegou Bom, não é bem a cama ainda, aqui tem isopor E aqui tem as madeiras para a gente montar a cama E ainda o meu escorrega não chegou, mas a gente vai montar a cama E depois que o escorrega chegar, a gente vai colocar o escorrega E nem tudo do quarto ainda chegou, né Duda? Chegou agora a cama depois de três meses E quando o quarto da Duda estiver pronto, aí sim ela vai fazer um tour pelo quarto Porque se a gente fizer agora, tem muita pouca... Não tem nada, só tem o armário da Duda e as coisas no chão E agora a cama dela E a minha televisão E a televisão que a Duda ganhou, uma televisão Da minha potete Um beijo, vovó, adorei a televisão Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade que é tão super legal Então bora lá Então, nem eu nem o papai a gente sabe montar Eu principalmente, porque eu tenho oito anos, eu vou saber montar uma beliche Vou saber nem fazer a pilastra assim, ó, assim Não vou nem saber fazer isso E o papai, pai, você sabe montar? Eu sou péssimo, nunca montei nada, sou horrível para montar Não consigo montar nem lego Nem que lego eu consigo montar Sou péssimo Galerinha, será que essa cama vai sair com o papai e a Duda montando? As chances são mínimas Se a cama ficar em pé e não desmoronar, tá valendo Não, eu acho que o pior é se a gente conseguir montar, quem vai ser o corajoso de deitar nela? A Duda! Meu amor de Deus, eu caí de lá Então galerinha, vamos ver a saga da Duda e do papai montando a cama São as primeiras madeiras, as madeiras que estão pintadas de branco, porque a minha cama é branca É, o que a gente pensou foi o seguinte, vamos tirar essa caixa daqui e vamos separando todas as peças iguais Isso mesmo E aí depois eu vou pegar o manual e dando uma olhada Mas a primeira que a gente está fazendo é isso Então, bom, aqui já tem algumas partes O papai Dá oi papi, quem está gravando? Meu Deus E aqui já estão as madeiras brancas, né? Porque a minha cama vai ser branca A madeira é boa, o que não é bom é o montador Isso, os montadores, né? E estão aqui Agora a gente vai montar E eu estou muito ansiosa Galerinha, no manual diz que você consegue montar essa cama em meia hora Óbvio que a gente não vai montar em meia hora E ó, mão na massa, mamãe Que são duas pessoas Vambora, mamãe Ih, galerinha, acho que sobrou pra mim Não gostei disso não Olha, o quarto da Duda ainda falta Chegar a escrivaninha Chegar a penteadeira Chegar a escorrega Uma hora vai chegar, galerinha Essas lojas estão deixando a gente louco Cada um dá um prazo diferente Demora todas a entregar as coisas Mas a cama da Duda, depois de três meses, enfim, apareceu Ai, Madeline, quanto é isso? Que ele é maior que eu Quando o quarto dela estiver todo prontinho A gente vem fazer um tour pelo quarto E por enquanto Olha essa madeira maior que eu Lógico, né? Do dedo da cama E por enquanto Se a cama for menor que eu Não vai dar, não Não Dez minutos vocês não saem da primeira peça? Não Calma, eu tô no decifral manual Pra vocês terem noção Eu tô cronometrando Quanto tempo vocês saem E gente, eles não montaram nada Até agora, olha Só montaram aquilo Que felicidade Então, galerinha Depois eu filmo mais pra vocês Um beijo Ah, enquanto eles vão trabalhando duro Eu só tô colocando mais bolinhas de isopor Aqui no meu slime Galerinha Então, terminamos de montar A cabeceira Em 30 minutos Eu acho que o manual Falou meio errado Porque ele falou Em 30 minutos A gente montaria o que, pai? Pai, quem a gente montaria em 30 minutos? A cama inteira E foi o que? A cabeceira A primeira cabeceira ainda Que são duas Duas não São quatro, Duda Falta do outro lado e de cima Ah, então Olha que beleza Gente, eu pensei que meu pai e minha mãe seriam muito piores Mas eles foram Mas a gente conseguiu, Duda Sozinhos Nunca montamos cama na nossa vida Dá certo que nós montamos do lado errado Mas Tem problema, não? Tem um detalhezinho, né? Galerinha E não é que a gente tá ficando bom no assunto? Olha E eu aqui atrás A Duda ajudando Botamos a Duda pra trabalhar também A cama dela tem que ajudar Olha Ele tá montando Ó, saiu Nós ficamos com medo O papai falou Gente, é melhor a gente ligar pro montador O montador vim Mas Queríamos deixar a cama da Duda montada E resolvemos tentar E tá indo Tá saindo, ó Se a Duda não cair Tá de boa Tá de boa Se vocês precisarem de montador de imóveis em casa Pode ligar pra gente, galerinha Que a gente vai até a sua casa montar a sua cama 5-9-1-9-9-5 Liga já E a Duda tá ali tentando ajudar Às vezes ela atrapalha um pouquinho mais do que ajuda Mas tudo bem Né, Duda? Sim E gente, como eu não posso colar e tal assim Porque com certeza eu vou colar errado Porque eu sou muito desestrada Eu tô ajudando a... A segurar Tem que segurar pra um lado Segurar pro outro A Duda é ajudante de segurar Eu sou um leãozinho na chava Vamos tentar agora botar o estrado E daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês Uma hora depois Agora o papai tá terminando o estrado da cama A Duda parou para um lanchinho O papai também vai lanchar Que tá aqui o sanduíche dele, meu E o do papai Vamos lanchar porque merecemos, né, Duda? Porque uma hora pra montar Parte de baixo Uhul! Mais uma hora pra montar de cima A Duda não precisa falar, né? Mas vai sair a cama, Duda Então, galerinha, a gente vai lanchar agora A pausa pro lanche Daqui a pouco a gente volta a todo vapor E com certeza Se Deus quiser, mostraremos a cama pronta, né, Duda? E a Duda vai fazer o teste Eu não Você sim Porque se cair, cai você Galerinha, conseguimos montar a primeira cama Ela tá com os dois colchões Porque estamos começando a montar de cima E a Duda já está testando A cama já está usando É, não é bem testando É que eu tô fazendo o meu dever de casa Então, mas se você tá fazendo o dever de casa Em cima da cama Que a mamãe e o papai acabou de montar É porque você tá testando ela, né? Não, é porque ela é muito corajosa mesmo É, e muito corajosa Porque foi a mamãe e o papai que montou E quando tiver quase tudo pronto Ó, a gente estamos começando a montar A parte da cama de cima E daqui a pouco Quando a gente terminar A gente volta pra mostrar tudo Né, Duda? Sim! Pena que ainda não tem escorrega, né? Mas quando escorrega chegar A gente já mostra pra galerinha, né? Aí vai tá o quarto quase completo Aí o quarto vai tá quase tudo completo Se Deus quiser Disse no manual que montava em meia hora A gente já tem cinco horas montando Você vê na rua Mas tudo bem A cama A cama é pra montar a cabeceira da cama Mas a cama tá saindo Ah, Beto Viu como é que a Duda sabia? Então era meia hora cada parte Meia hora cada cabeceira São quatro Ó, mas a cama da Duda tá saindo Não precisamos contratar o montador Economizamos um din-din Né, Dudinho? Professora Oi, aluna Gente, a gente vai perguntar Por que o papai tá de luva É porque a mão dele tava doendo Aí eu coloquei uma luvinha super forte É, peguei uma luva emprestada da Duda Porque Parafusar tudo isso aqui na mão é Dolorido Eu também tô Ah, gente E eu tô fazendo já o dever matemática E ela tá de luva Porque ela tá de palhaçada Porque ela não fez nada Papai e mamã já terminaram E olha como ficou lindo Olha a beliche da Duda Opa, desculpa, gente E a Duda vai estrear Ah, vai a primeira vez que ela vai subir na cama Não, de cima Cama de baixo você já subiu É que é a parte de baixo Ah, pra quando a Camila e o Fabinho virem aqui E a de cima A primeira vez que a Duda sobe na cama dela Acho que ela não sabe nem subir Ah, ela sabe Eu sei porque eu já subi na da loja Mas, gente, é muito irado É como se você estivesse num castelo Na maior torre do castelo E a maior torre do castelo Nesse cantinho onde a Duda está Aqui, cadê? Aqui, ó Aqui onde a Duda está Vai entrar o escorrega A gente vai ter que trocar esse negocinho Que vem junto com o escorrega Vai entrar o escorrega ali pra Duda Eu ia tentar fazer com a mulher Mas não vou não O pai está ali ajeitando algumas coisas Mas já subi Eu achei muito legal E como eu falei Galerinha, sem brincadeira Eu acho que nós demoramos umas 3 a 4 horas, né amor? Sim Pra poder montar essa cama Que diz que meia hora monta Não é difícil, realmente Mas é muito complicado Mas foi a primeira vez Na minha cama da casa antiga A gente não montou A gente chamou o moço pra montar O moço profissional Ele montou rapidinho Já essa aqui a gente montou sozinha E é uma beliche Então a gente ficou meio perdido A minha mãe e o meu pai, né? Porque eu ia conseguir Eu ia mais atrapalhar Do que conseguir fazer a cama E a Duda quis uma beliche Porque ela quis escorrega Tem dois tipos de cama com escorrega Que tem a beliche E tem a cama baixinha Igual a latinha Só que a cama baixinha O escorrega é muito pequenininho Ela, ah mãe, isso nem parece um escorrega Parece coisinha de bebezinho Por isso que ela escolheu a beliche Pra ter o escorrega grande Só que onde nós compramos a beliche Não vendia escorrega Tivemos que comprar o escorrega Pela internet Em outra loja Então por isso a cama chegou Quase três meses depois Mas o escorrega ainda não chegou Estamos aguardando o escorrega chegar Pra montar a parte do escorrega Pra cama da Duda Enfim ficar completa E depois terminar de chegar As outras coisas da Duda Pra sair o quarto da Duda Inteiro, né Duda? Isso mesmo A gente ainda vai decorar Vai ficar super bonitinho Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe bastante like Que a gente merece Depois de um trampão Montando essa cama Isso E tendo bastante like Nós vamos fazer um tour Pelo quarto da Duda Quando estiver pronto, né Duda? Isso mesmo E mostrar A cama também Quando ela estiver prontinha E bonitinha Isso Então Já vai deixar Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no meu canal Tchau Ah Também não se esqueça De me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Mais assistentes Tchau Até os próximos vídeos Agora vamos descer Ah, galerinha Põe aqui embaixo Nos comentários Se você também Dorme em beliche Se você dorme Em cama normal A Duda Vai ter uma beliche Mas ela dorme Com o papai E com a mamãe Né Duda? Isso Você também Dorme com seu pai E com a sua mãe Eu sou medrosa Coloca aqui Nos comentários Galerinha E tchau 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 Se vocês Não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau